E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje, seguindo a nossa série que te deu uma mini pausa do Soldier of Fortune, passei alguns domingos sem postar, mas é por causa de umas correrias, entre outras gravações, eu não consegui me focar aqui no Soldier, a gente vai para a nossa décima nona gameplay, se não me falha a memória. Espero que vocês estejam curtindo a série, eu estou aprendendo a jogar também, nunca cheguei tão longe nesse jogo. Mas bem assim. Ele é muito, muito bacana mesmo, certo pessoal? E olha que eu não gosto de jogo de primeira pessoa. Primeira pessoa para mim, é Left 4 Dead, Soldier of Fortune e o Team Fortress que é bem bacaninha também. No mais, eu jogo por obrigação assim, para dar aquela cooperada às vezes com um dos amigos que querem jogar. Certo pessoal? Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante. Deem aquela força, a meta é 5 mil até o final do ano, já falei demais. Bora para a vinheta. Beleza pessoal, estamos no loading aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu realmente não tenho nem ideia do que me espera, só quero ver se vai sair alguma coisa que preste dessa jogatina aqui. Já avisei que vai dar merda isso. Porque olha, eu estou enferrujado aqui no Soldier. Vamos dar aquela caiga. Esse aí é o vilão. É o Decker. Pontis grilo. Brick another. Ele está pegando informações com alguém. Eu estou no elevator aqui. Caraca, eu já não sei nem para o que vai me esperar aqui. Com certeza eu já vou sair sendo chumbado. Vamos dar umas trancadinhas loucas aqui. Já estou ansioso aqui, rapaz, porque... Opa. Beleza. Esse cara estava no banheiro feminino, vou entrar aqui para ver. Agora esse aqui é refém. Fica aí. É japonês ainda. E aí, é japonês ainda. Vamos até quando eu sair. Beleza. Ah, eu tenho um kit sobrando que eu não posso pegar. Deixa eu ver aqui. Não tem nada nos vasos, tá? Não tem nada na pita. Tem algum botão aqui? Não. Deixa eu... Vamos lá. E o cara estava no banheiro feminino, né? Vamos ver. Eu quero a moral. Vamos no machuculino. Quem será que larga a munição? Toma, sem cabeça. Quer que você não largue a munição e o kit médico nos banheiros, né? Eita. Nossa senhora, eu adoro quando desmembro, rapaz. Não sei porquê. Acho que sou meio violento. É claro. Vamos ver o que eu tenho de arma aqui. Tem a CMG, que é TMP. Tem uma pistola de pistola. Essa aqui é aquela pistola fraquinha, né? Vamos ver. Vamos na pistolinha pra ver. Essa aqui é a pistola fraquinha. Vamos matar ele na pistolinha também, né? Toma. Ah! Gritinho. A pistolinha aqui já deu o que tinha que dar. Vamos te altigar na próxima. Próximamente, vamos te altigar. A 12 pra esse tipo de tiro aqui, ela me complica um pouco. Cadê aquela minha metralhadora? Não, a outra. Essa aqui é a Heavy Machine Gun. Eita! Cadê aquela minha? Toma! Ai, ai, ai! Entregou! Tá aqui é... É até linsa... Ai, meu Deus! Como que eu saio? Deu. Só pra dar uma espiadinha. Vamos ter mais de um caminho assim. Opa! Aqui é um estoquezinho. Beleza. Temos munição. Temos granada. Ó. Agora abriu. Faz o caminho de novo. O cara tá me esperando aqui, pô. Nossa, arranquei perto. Arranquei o braço. O bom é que quando eu arranco os membros, eles param de atacar um pouco. Ah, rapaz! Bonito! Quer dizer, não é bonito se ver nessas coisas, né, rapaziada? Mas... Arranquei as pernitas, as pernitas. Sala de TV? Deu. Acabou a salinha de TV. Agora tinha um caminho pra lá. Eu não sei se eu sigo pra cá. Agora que fazes assim, eu já fico mais complicado. Eu sou bem linear, né? Essas funções aqui. Senão eu comecei a... Ah, aqui eu preciso do passcode, tá. Eu começo a me lembrar de Resident. Oh, o cara desviou, rapaz. É ninja? Não, mano. Desvia dessa, rapaz. Errei. Usei disco de... Esses Yabuza e Yakuza aqui da... Da vida tão... Tão até que tão facinho, rapaz. Eu tô mentindo muita vida. Eita, aqui tem bastante lugar pra se esconder. Ih, rapaz. Que isso? Que arma é aquela, rapaz? Não sei. É uma arma de raio. Legal. Bem louco. Ah, mas eu tenho que soltar a arma. Pera aí. Pera aí, deixa eu dispensar umas arminhas aqui então. Eu vou largar a 12. E vou largar a pistola pra ver se chega. Será que chega? E a dafeira é grande. Aí, rapaz. Eu vou fazer a ferida. Eu vou fazer a ferida. Olha isso. Que trigo. Ah, eu vou fazer a ferida. Ah, eu vou fazer a ferida aí, meu. Ah, tem um monte de porta agora, cara. Fechado. Tem um monte de porta agora, cara. Fechado. Pra eu mandar só pro lugar certo. E aí, eu vou fazer a ferida. Ah, ela é tiro contínuo. Ah, bela porqueria. É só ilusão. Brotou um caminho aqui. Será que é por aqui? Ai, meu Deus. Susto. Achei que ia cair. Nem vou tentar muito ali, rapaz. Nem vou tentar muito ali, rapaz. Vai te cortar que é trigo e ainda cai. Tá, e agora, meu Deus. Tá, eu vou por aqui. Aqui abriu uma passagem. Aqui. Opa, abriu também. Ah, meu Deus. Trancou. Susto. Morre, capiroto. O que é? Ai, meu Deus. Estão dando umas trancadas aqui, rapaz. Agora, se eu já tô indo, tô vindo. Tá, acho que é por aqui que eu vim, né? Essa porta maior aqui tá fechada. Opa, tá aberta. Aqui é uma sala de munição. Será que ali eu consigo subir? Ou essa aqui foi que eu deixei pra trás. Quer saber, aquela arminha de raio me decepcionou. Deixa eu achar ela aqui, vou largar ela fora. Sai daqui. Vou pegar minha pistolinha meia doze aqui que eu ganhei mais. Tá, por aqui foi por onde eu vim e matei o louquinho. Tá, eu não consigo fazer isso aqui funcionar. Então deve ter sido outro caminho. Simples assim. Aqui é um caminho morto, então. Vamos cortar. Apesar que tem essa escadinha aqui, não. Vamos ver. Acho que eu já vim por aqui também. Acho que dava no mesmo caminho. Tá, peraí. Vamos organizar. Eu vim por aqui, né? Não tinha nada. Aqui eu vim por aqui. Acho que os dois dava no mesmo lugar. Tá, os dois dava no mesmo lugar. Só tenho que achar a sala certa agora. E agora eu tô perdido. Agora eu tô andando em circo. Tem um salão. Ó, mainframe this floor. Mainframe. Peraí, que eu enfrentei. Isso é alguma coisa de computador. Tá, nada vai. Eu tenho que achar algum computador então usável, será? Tomara que eu não tenha destruído. Começando a andar em roda de novo, tá? Aqui é só a recepção. Deve ter sido alguma daquelas salas que eu passei. Deve ter sido alguma daquelas salas que eu passei. Um dia sai. Ai, meu Deus. Deve ter algum computador usável. Vamos ver qual é a salas que tem computador aqui. Aqui não tem nada. Até agora o caminho que eu vi é esse aqui. Não consigo subir? Vamos ver nas outras portinhas. Só tinha um do outro lado, tinha um. Tinha uma sarinha também que abria, né? Deixa eu confirmar. Tinha uma segunda sala que abria, não era? Tá, essa aqui, mas essa aqui não tem nada, pô. Não tem um móvel. Putz grilo. Será que é por cima então? Aqui tem só a cadeirinha. Deve ter um... Eu devo estar pagando vale aqui alguma coisa. Vamos ter que ir pelo prédio, não é? Será que eu tenho que ir pelo prédio? Vejo, ixi. Só que falta quieto dessa bodega aqui. Eu tô lascando. Preciso de uma janela. Acabou. Não tem mais nada aqui. Pera aí. Ah, tem uma janela ali. Tem uma janela ali. Pera aí. Ali, rapaz. Olha que eu achei. Uma janela. Para que não teve visto ainda. Entra, meu. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Ali é? Ali é? Ah, moleque. Que que é dinheiro aí? Explorando os bagulhos e achei. Ah, cara. Aquele é bom que eu não mate vocês também. Como disse? Eu faço. Destruir o computador do mainframe rápido. Antes de ir até o Disca 6. Jessica 6 não é um científico. Estou esperando um produto militar. É o que eu sei. Obrigada. Obrigada. Você quer abrir a porta agora? Caraca ninjinha. Vai usar uma katana o bagulho. Tem mais um pra cá. Cadê o outro? Pequena violência. Tá, eu tava nessa porta aqui. Só ver esses loucos. Ah, acho que ele me deu o código, né? Só eu não reparei. Tá, vamos ver qual será o código. Tem gente no caminho. Não lembro nem onde é que é a porta agora. Eita, mas é pra cá, eu acho. Bom, pelo menos foi uma boa sacada essa de explorar o exterior do prédio e a gente poder dar um... Margueta! Ah, tá bom, cara. Maltratando dos japonês. Os caras nem fizeram coronavírus, foi os chineses. Ah, tem kit e colete pra cá. Só uma. Só uma na pingala. É melhor, pode trancar o jogo. Olha ali, rapaz. Nem sei se era por aqui. Vou até dar uma explorada a mais aqui, mas ali já me abri um caminho. Não sei se é ido ou é fuga. Pronto. A gente não tava mais vivo. Aqui acho que essa vai... Nossa, essa foi bonita. É, meu Deus, tá trancado. Abre! Abre! Ah, susto. Acho que não ia abrir aqui. Tem munição e kit médica. Ah, kit médica eu não posso pegar. Tá. Ah, tem... Tem bastante... Tem bastante reservas aqui, ó. Tem bastante kit e colete, mas eu não tô tomando tanto dano dessa vez. E eu tô atirando aqui, ó. Tem muito além de meia, né? Calma. Problema de vista. Tem um problema de vista que não tem na cabeça. Aqui, ó. Tem o mesmo problema de vista desse cara aqui, rapaz. Eles não tem na cabeça. Ah, aqui a porta. Ah, a porta de vista do cara. Ah, chegou de novo. Eu tô numa sala de comando. Essa aqui se tem cara de mainframe. Eu vou ter que fazer a volta. Ah, o cara tá enferrujado, cara. Não consegue pular um acerto. Tá, ó. Cheguei. Ah, tá. De repente era por causa da... Da cutscene. Aí ele tá fazendo ali todo o tchalala. 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 Fazer meu papel hacker militar. Acho que eu vou lascar com o plano dele de alguma maneira. Espero, né? O negócio aqui é destruição, rapaz. Tem que deixar o bagulho inutilizável pro vilão. Aquele dia da mãe lá que matou o nosso amiguinho. Já é. Agora o que que eu faço? Deve ser aquela sa... Ih, rapaz. Tem Lazarus. Aqui, ó. Agora abriu o partinho. Aqui deve sair naquele lugar onde eu tava antes. Tem bastante coisa aqui, rapaz. Aí, vamos ver. Eu devo sair naquele mesmo lugar, né? Porque senão eu não ia botar... Até o fundamento. É, já tá até aberto. Então eu tenho que sair agora. Agora você está tão tarde, Sr. Police. Nós temos que sair. Ah, não adianta nada. Caramba. Recarrega, recarrega. Aqui é a porta, né? As tripas saindo, rapaz. E a cabeça também. Aí, rapaz. Esses ninjas são meio ruins de mira, né? E essa arma aqui também é violenta. Vamos combinar, né? É um tirambaça e eles meio brusão. Ó, quer ver? Eu vou matar os três ninjas e vai sobrar o herói. O vilão, quer ver? Agora eles vão morrer tudo. Ah, não. Geralmente, quando eu passo ali, eu já faço o estrago. Então eu tenho que matar os ninjas e a pistolinha. Ah, esse aqui me jogou? Olha como é ele? Me jogou o troço. Ah, não era o Night Vision que eu queria? Sai. Sai que esses aqui são boss. Oh, droga. Eu não tenho mais... Ah, só tem o Night Vision e... Ah, cheguei. Ah, tem que bater os botãozinhos. Ai, meu Deus. Tracou. Susto. Quando alguém começa a trancar... Ah, ferrou-se. Bom, mais uma fase concluída. Parte 19. Zeramos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido até aqui. Muito obrigado pela atenção. Não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva na aula do História do Web 3.0 também. Estamos buscando a 4 mil horas para monetizar os dois canais. Em breve voltamos para as lives aqui também. Certo? Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.